Olá pessoal, aqui é Ailton do Amaral com mais uma produção que pretende ser cultural. Eu gostaria antes de começar a falar, de avisar que eu temporariamente vou parar de fazer palestras ao vivo, tá gente? Porque tá complicado. A palestra ao vivo, ela dá um tremendo de um trabalho. A única vantagem da palestra ao vivo é a interação. E pra que haja interação, tem que haver um número grande de pessoas assistindo pra poder haver essa interação. Então é um trabalho de preparação tremendo e o YouTube não deixa fazer uma edição legal. Quer dizer, sempre tem algum probleminha. Então por enquanto eu vou fazer palestras gravadas, que é pra ver se a gente consegue uma audiência boa, que vale a pena pra gente poder então fazer uma palestra ao vivo, alguma coisa mais consistente, né gente? O que é complicado, viu? Eu até pensei em parar de fazer vídeo, mas aí eu sempre penso o seguinte, a gente tem que insistir um pouquinho, né? Uma vez eu fui dar uma palestra e o público esperado eram 100 pessoas. Não sei o que aconteceu aquele dia, choveu, não sei o que houve, apareceram só 5 pessoas. E a dona do espaço falou assim, Ailton, vamos cancelar a palestra. Eu falei, não, eu vou fazer palestra pra 5 pessoas. E fiz a palestra pra 5 pessoas. Gente, foi uma das melhores palestras que eu fiz na minha vida. Foram 5 pessoas que absorveram tudo aquilo que a gente falou. Nós tivemos aí um trabalho muito legal depois de troca de ideias. Foi um negócio assim, muito bom. Um negócio muito produtivo, né? Eu sei que o assunto que eu trago pros vídeos é considerado chato, né? Pra 99% dos brasileiros. A grande maioria, né gente? No entanto, é a maioria que elegeu esses políticos que estão por aí, né? É a maioria que indica os números do Ibope. É a maioria que gosta de assistir Fazenda. E a maioria que gosta de assistir Big Brother. Olha, portanto, eu tenho muito orgulho de pertencer a uma minoria. Eu tenho muito prazer em fazer vídeos pra uma minoria. Bom gente, vamos ao que interessa. O que que interessa? Eu vou falar hoje de sociedades secretas. Eu, normalmente, eu poderia chegar aqui todo vestido de preto, né? Assim, com aquele ar sorumbático. E falar... Os Illuminatis estão por aí. Junto com os reptilians. Cuidado! Mas não vou falar isso, não. Por que que eu não vou falar? O que eu vou falar hoje na palestra é o que eu sei. Se vocês olharem aqui na transparência, aqui embaixo, vocês vão ver o meu site. www.ailtondomaral.com Lá, num botão chamado Autor, vocês vão poder ver o meu currículo. E por este currículo, vocês vão poder ver que eu pertenço a algumas sociedades secretas. E a gente vai ver que sociedade secreta não é essa coisa tão absurda que as pessoas pensam. A sociedade secreta, na realidade, são clubes. Clubes. A tendência do ser humano, a tendência, pelo que eu estudei, é que a humanidade, o ser humano, ele tende a se fechar em grupos com afinidades. Você, quando é torcedor de um futebol, pertence a um clube de futebol, qual é a afinidade que você tem? É o clube de futebol que você torce. Não é isso? Se você faz parte de um clube de bridge, qual é a afinidade que você tem? É o jogo de bridge. E se você faz parte de um clube para ir à piscina, qual é a afinidade que você tem com os outros sócios? É ir à piscina também. Então, a sociedade secreta não passa disso. E vocês vão ver que a palavra secreta, ela deixa um pouquinho a desejar. Porque o que é secreto? O que seria secreto? É o que a gente vai ver, é o que nós vamos dar uma olhada aqui agora, aqui na transparência. Tem uma frase do presidente Woodrow Wilson, em 1913, isso aí está citado em um livro do doutor Dennis Cuddy, Secret Records Revealed, registra os secretos revelados, lá na página 24. Tem uma frase dele, ou pelo menos atribuída ao presidente Woodrow Wilson, que diz o seguinte, Existe um poder em algum lugar tão organizado, tão sutil, tão atento, tão entrelaçado, tão completo, tão disseminado e abrangente, que é melhor sempre abaixar muito bem a voz ou dizer qualquer coisa em condenação a ele. Gente, esses poderes existem. Esses poderes existem. A gente não pode dizer que são iluminates. Se você vai a qualquer lugar, principalmente em lugares em que o poder, a luta pelo poder existe, vocês vão ver muito disso por aí. Vocês vão ver, por exemplo, em países com regimes totalitários, vocês vão ver isso também. A gente não vai poder falar muito alto. No próprio Brasil mesmo, né? País que diz que é democrático, mas é um país que censura. Não é isso, gente? Quantas vezes a gente não vê aí advogados, aliás, isso é muito engraçado, advogados tentando aí entrar com o processo contra a internet, né? Querendo proibir a internet. Isso é uma estupidez, né? A internet é democracia. A internet foi feita para não ser destruída. A internet é uma web, que em inglês quer dizer teia. Se você quebra um pedaço, o outro está sempre funcionando. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um site de alguma coisa, para fazer alguma coisa que vá prejudicar alguém, isso pode até proibir no Brasil. Mas aí, pronto, eu crio um servidor na Rússia e continuo fazendo. A internet é um negócio muito complicado e não é assim, com uma penada, com uma simples assinatura, como todo político brasileiro gosta de fazer, sair proibindo as coisas, né? A internet é mais complicado um pouco, tá, gente? Vamos continuando. Debaixo das amplas ondas da história humana fluem as ocultas correntes subterrâneas das sociedades secretas que frequentemente determinam das profundezas as mudanças que ocorrerão na superfície. É uma bonita frase, né? É onde um tal de Arthur Edward Waite, que ele escreveu um livro, A Verdadeira História dos Livros de Rosa Cruzes, de Steiner. Eu vou dizer um negócio, gente. Tem cada coisa que as pessoas escrevem por aí, eu vou dizer um negócio, hein? Bom, quantas sociedades secretas existem no mundo? Gente, existem milhares, milhares, milhares. De tudo quanto é jeito, pra todos os gostos, pra todas as preferências. Mas, sociedade secreta existe em tudo quanto é lugar, tá? Então, você pertencer a uma sociedade secreta não quer dizer que você seja especial. Você pertencer a uma sociedade secreta quer dizer que você está junto com pessoas que possuem afinidades com você. Sociedade secreta seriam clubes. Mas, a palavra secreta é uma coisa complicada, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que tem de pilantra por aí, tem uma frase da obra do Dr. J. Domingues, que é um especialista em ocultismo, que fala que existem 10 mil astrólogos. 40 milhões de pessoas consultam o horóscopo hoje, gente. Na Califórnia, por exemplo, a igreja satânica possui 8 mil membros. Existem 20 mil sacerdotes de santeria em Miami e Nova York. Você sabe o que é santeria? Santeria é uma espécie de candomblé americano, né? É uma religião afro que teve alguns desdobramentos, que a gente chama hoje de santeria, né? Seria o voodoo e uma série de outras coisas. Na Inglaterra, existem 9 mil bruxas. E na França, 60 mil. Gente, esse mercado, bruxa, esoterismo, ele movimenta cerca de 200 milhões de dólares por ano. Gente, tem muito esotérico aí que se diz natureba e tal. Rico, rico. É um mercado milionário. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado com esse negócio de sociedade secreta. de chegar pra você alguém na internet e olhar um site. Ah, tem um site aqui bonito, olha, dizendo que é maçonaria e me chamando pra entrar. Gente, maçonaria não usa site pra chamar você pra entrar. Maçonaria não usa isso. Existem algumas ordens sérias que podem até utilizar o site como ponto de partida, mas esse sistema de site não é um sistema utilizado pela sociedade secreta. Gente, cuidado que tem muito picareta por aí. Então, quais são os tipos de sociedade secreta que a gente pode encontrar? Bom, existem sociedades que a gente chama de sociedades abertas. O que é sociedade aberta? É aquela sociedade que faz propaganda, tem site na internet e capta os membros por esse site na internet. Existem as boas e existem as ruins. Eu vou falar aqui de duas sociedades secretas que eu considero boas. Por que eu considero boas? Porque eu pertenço a elas e por testemunho eu sei que as mensagens são mensagens boas. Uma delas é a Rosa Cruz Amorque. A Rosa Cruz Amorque é uma sociedade secreta de caráter mundial. Ela é considerada aberta por quê? Porque nós sabemos que ela existe, ela está lá na internet, se você quiser visitar a grande loja da Rosa Cruz, a grande loja da Rosa Cruz está lá em Curitiba, para vocês chegarem, ela está aberta lá para vocês visitarem. Tem um museu egípcio muito legal, muito interessante lá, entendeu? A Rosa Cruz, então, é uma sociedade secreta considerada aberta. Colégio dos Magos também. Você vai lá, escreve, eles mandam para vocês monografias. Então é muito interessante essas sociedades. E o que são sociedades discretas? Um belo exemplo de sociedade discreta é uma própria maçonaria. O que é uma sociedade discreta? Sociedade discreta é o seguinte, você sabe que existe, você consegue ver a grande loja, você consegue até visitar uma loja maçônica. Pode visitar, tem lojas que abrem seu templo, você entra no templo e olha para a sociedade e vê o que tem lá. O que não acontece é você ver o que se passa dentro das sessões, dentro das reuniões. Só quem frequenta as reuniões são os iniciados. Então ela é discreta, ou seja, tudo que ela faz ela não conta para o público. Não é, mas ela existe. Ela está lá. E qual é o outro tipo de sociedade? É a sociedade secreta. O que é aquela sociedade secreta? A sociedade secreta é aquela sociedade que é secreta, gente. Você não sabe se existe ou se não existe. Iluminati é uma especulação. Priorato de Sião é outra especulação. Você não tem certeza que existe. É claro. Se eu entrar na internet e digitar lá Iluminati, vai aparecer um monte de ordem se dizendo Iluminati. Vai aparecer um monte de ordem, um monte de sociedade secreta se dizendo do priorato de Sião. Tudo conversa fiada, gente. Que aí a gente vai, então, para o slide seguinte, que é cuidado com essas ordens de internet. Muito cuidado. Tem muito pilantra por aí. Eu digo para vocês o seguinte. Iluminati, Priorato de Sião, não existe evidência da existência deles. Existe uma história que eu vou contar para vocês depois. Vamos, então, gente, conhecer algumas sociedades secretas. Eu vou fazer o seguinte, gente. Não dá tempo de eu falar de todas as sociedades secretas. Vai ficar muito complicado falar de todas, de uma carrada só. Eu vou falar uma de cada vez. Eu vou falar primeiro aqui da Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz. O que é a Ordem Rosa Cruz? Como é que ela funciona? Bom, os membros da Rosa Cruz, alguns membros, falam que a Ordem se origina lá no Egito, lá no faraó Tutmés. O que existe de evidências é da Europa na Idade Média. Alguns documentos que apareceram, o Fama Fraternitatis, por exemplo, que são manuscritos que apareceram nessa época. E houve uma certa popularização dessa Ordem no começo do século XVII. Ela é uma instituição fundamentalmente mística. Ela não tem caráter comercial. Ela não tem caráter religioso. Ela não tem caráter político. Ela é educacional, cultural e fraternal. Essa é a razão de ser da Ordem Rosa Cruz. Ela é educacional, cultural e fraternal. Ela é baseada no Egito Antigo. Se vocês tiveram a oportunidade de ver minhas palestras anteriores sobre a história do Egito Antigo, vocês vão ver que há um conhecimento muito grande nessa civilização. E a Ordem Rosa Cruz, ela se diz herdeira desse conhecimento. A palavra Cruz, na Ordem, ela não tem significado religioso. O objeto Cruz, ele é muito mais antigo do que o cristianismo. Civilizações muito antigas trazem, levam a Cruz como símbolo. O próprio Egito mesmo existe uma letra chamada An, que é praticamente uma cruz, tem um significado de vida. Então a Cruz da Ordem Rosa Cruz não tem significado religioso. Ela tem um outro significado. Note o seguinte, o símbolo da Rosa Cruz é uma cruz com uma rosa no centro. A rosa vermelha, que fica lá do centro da Cruz, da Rosa Cruz, significa o desabrochar do ser humano. Significa também segredo, porque dentro dos círculos iniciáticos na Europa, a rosa é um símbolo muito grande do segredo. Vocês viram aquele filme O Nome da Rosa? Se vocês verem o filme O Nome da Rosa, vocês vão entender o significado da rosa. Em todos os lugares, quando há uma rosa em cima da mesa, principalmente na Europa, na Idade Média, quando havia uma rosa em cima da mesa, as pessoas se afastavam da mesa. Por quê? Porque aquele assunto que estava sendo tratado naquela mesa com aquela rosa era um assunto confidencial, era um assunto particular. Não era pro ouvido de ninguém. Então a rosa sempre foi conhecida, tida como símbolo do segredo. Quando se pede uma coisa em segredo, algumas ordens falam, gente, olha, isso aqui está sub-rosa. Ou seja, isso aqui está em segredo, debaixo de segredo. Na Ordem Rosa Cruz, ela respeita o pensamento de cada um, respeita a liberdade de cada um. Isso tudo é bastante preservado dentro da Ordem Rosa Cruz. Como você poderia se filiar à Ordem Rosa Cruz? Vai no site, responda lá um questionário. Você aí vai dar início a um processo de seleção para você participar dessa Ordem, que é um processo baseado em etapas muito interessantes, que vai permitir que você conheça a Ordem e vai permitir que a Ordem te conheça também, para que o seu relacionamento com a Ordem seja o melhor possível. A Ordem organiza-se em Pronaus, organiza-se em capítulos, lojas, grandes lojas e Suprema Grande Loja. O que é um Pronaus? Um Pronaus é um lugar onde os membros da Ordem fazem reuniões. Quando está começando a se criar um grupo de Rosa Cruz, faz uma Pronaus, que tem poucos membros. O número é exato, eu não me lembro agora. Quando esse número de membros aumenta um pouco, esse Pronaus se transforma em capítulo. Quando o número dos membros de um capítulo aumenta um pouco, se transforma então em lojas, que é o maior tamanho de um corpo, de um corpo filiado à Rosa Cruz. Existem as grandes lojas, que são centralizadores administrativos. Por exemplo, no Brasil, a grande loja para a língua portuguesa, dos países de língua portuguesa, que é um corpo centralizador, fica em Curitiba, fica num bairro chamado Jardim Bacacheri. Se vocês quiserem ver, está lá. Tem um museu egípcio maravilhoso lá. E existe a Suprema Grande Loja, que fica nos Estados Unidos, que é a autoridade mundial da Rosa Cruz. O caminho, a senda dentro da Rosa Cruz, são 12 graus. Vai do 1, o grau 1, que é o grau de Neófito, até o 12º grau, que é o grau de Illuminatus Major. Nada a ver com a ordem do Illuminati. Por favor, não tem nada a ver com o Illuminati. É o nome do grau. Uma outra ordem, uma outra filosofia de vida, é chamada de Teosofia. O termo Teosofia existe há milhares de anos, e é uma herança dos filósofos do Egito Antigo. Literalmente, Teosofia significa ciência ou sabedoria divina. Na Alexandria, aos 17 séculos, Amônio Sacas criou uma escola neoplatônica de Teosofia. Em Nova Iorque, em 1875, foi então o grande início da popularização da Teosofia, com uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. A maioria dos ocultistas a chamam de HPB, ela fundou a escola moderna de teosofia, chamado Movimento Teosófico. Ela correu o mundo inteiro, ela foi para o Egito, ela foi para o Tibete, ela fez uma coletânea das sabedorias da maioria das religiões, da maioria dos pensamentos filosóficos, e juntou na teosofia. Ela prega a fraternidade universal, pega a origem espiritual das formas e dos seres e a unidade de toda a vida. Ela defende uma fonte única e eterna para todo o conhecimento, demonstra a identidade essencial entre os grandes mitos das culturas mundiais. Ela traça o perfil da estrutura do cosmo e do homem e descreve seus mecanismos, suas potencialidades, suas transformações ao longo dos tempos. Gente, isso aí não ajuda muito a definir o que é teosofia. Mas fica complicado eu dizer para vocês também o que é teosofia, porque é uma coisa muito complexa. Então, eu acho que vocês têm que ler alguma coisa sobre teosofia se vocês quiserem se aprofundar em teosofia. Uma outra ordem que nós podemos falar, e hoje essa ordem está muito aliada ao rosacrucianismo, porque o imperator da Rosa Cruz também é o líder máximo da tradicional ordem martinista, também chamada de Tom. Se você se filia à Rosa Cruz e passa no primeiro grau, provavelmente você será convidado a participar também da ordem martinista, que passa a ser hoje subordinada à ordem Rosa Cruz Amorque. Qual é a função dessa ordem martinista? O objetivo essencial é perpetuar o esoterismo judaico-cristão. É uma ordem extremamente esotérica que estuda o esoterismo profundamente. Ela foi fundada por Louis-Claude de Saint-Martin em 1888. A ideia dessa ordem é criar o renascimento da humanidade. Na realidade, o que ele quis? Ele quis fazer uma revolução nas ciências. Diferente da Rosa Cruz, diferente de outras ordens, os membros não se reúnem em lojas, se reúnem o que a gente chama de heptadas. Se vocês gostaram realmente dessa palestra, cliquem aí em gostei e cliquem em cima também. Adiciona como favorito aqui em cima, porque o favorito é importante para que o YouTube reconheça o meu trabalho e reconheça o trabalho que vocês estão tendo para me assistirem. Gente, vamos falar agora de maçonaria. O que é maçonaria? Maçonaria é uma das ordens mais conhecidas. Na realidade, os historiadores da maçonaria dizem que ela foi originada nas guildas de pedreiros da Idade Média. Alguns especuladores, alguns estudiosos dizem que a maçonaria se originou lá no Egito Antigo. Existem algumas evidências de sociedades secretas no Egito Antigo, principalmente quando nós estamos falando aqui do Vale dos Reis. O Vale dos Reis foi criado para manter em segredo a tumba dos faraós, porque havia o problema de roubos de tumbas. O Egito, então, devido ao saque das suas tumbas, passou a esconder. As tumbas dos faraós passaram a se localizar em locais secretos. Esses locais secretos ficavam situados num lugar do Egito chamado Vale dos Reis. E só quem construía as tumbas sabia exatamente onde ficava cada uma delas. Então, esses pedreiros, esses construtores de tumbas acabaram se organizando em sociedades secretas. Mas a história, realmente, a história maçônica, a história oficial da maçonaria diz que as primeiras lojas maçônicas, loja em inglês quer dizer acampamento, ou seja, os locais onde se acampavam os pedreiros que iriam construir as catedrais, por exemplo, da Europa Antiga. Na realidade, a maçonaria iniciou-se dos acampamentos dos pedreiros na Europa medieval que construíram as primeiras catedrais. Se vocês entrarem numa catedral hoje, vocês vão ver que é um prédio muito complexo. Primeiro, na época que foram construídas as catedrais, não existiam, por exemplo, os microfones. Os microfones passaram a existir, a gente sabe quando, mas naquela época não existiam. Como é que eles faziam para propagar o som? Faziam toda uma construção dentro da física. Mas se você chegar numa catedral hoje, lá na frente, e falar, você sabe que quem está na última fila vai ouvir o que você está falando. E outras coisas esotéricas que têm energias canalizadas dentro de uma catedral, existem segredos da construção de catedrais que até hoje são fontes de discussão. Quem sabia, quem ainda tinha o conhecimento da construção dessas catedrais, se reuniam em grupos que se mantinham, mantinham esse segredo entre eles. Eles se mantinham secreto. Então, para você entrar nesse grupo, era muito complicado. Você tinha que passar por uma iniciação, você teria que ter lá o primeiro grau. Qual era o primeiro grau? Era o grau de aprendiz. A maçonaria teve início nas guildas de pedreiros da Idade Média. O que a gente chama hoje de maçonaria operativa. A maçonaria operativa é a maçonaria dos pedreiros realmente que trabalhavam. Alguém determina a construção de uma catedral qualquer. É chamado, então, um mestre pedreiro, especialista em construção de catedrais, que cria, então, a sua equipe. A equipe vem, faz-se um lodge, ou seja, um acampamento. Lodge, a palavra loja vem de lodge, que é o acampamento. Então, esses membros começam a trabalhar na pedra. Na maçonaria operativa, você tinha três graus. Grau do aprendiz, grau do companheiro e grau do mestre. A função do aprendiz era transformar essa pedra numa pedra cúbica. Ele ia, aprendia a esculpir a pedra, transformar numa pedra cúbica. Mas ele é um aprendiz, ele não conhece muita coisa. Então, o que ele faz? Ele só deixa a pedra cúbica, mas ela está toda irregular. Para ele aprender a alisar, a polir essa pedra, ele tem que ir para um segundo grau. Que grau é esse? Esse é o grau chamado companheiro, é o grau da plenitude. É o grau em que você atingiu uma senioridade na sua profissão. Então, esse é o grau de companheiro. Ele vai e faz com que a pedra vire uma pedra polida. E tem um terceiro grau, que é o grau de mestre. Mestre maçom. O que faz o mestre? O mestre é o chefe do acampamento. Ou o que nós chamamos de argamassa, que mantém as pedras unidas. Também tem essa conotação para o mestre maçom. Mas, gente, hoje os maçons são pedreiros? Quem pertence à maçonaria tem que ser pedreiro? Não. Por quê? Porque com o tempo essas sociedades, essas guildas de pedreiros, esses acampamentos de pedreiros, eles foram deixando entrar pessoas que não eram pedreiros, que eram pessoas filósofas, pessoas que tinham grande conhecimento. A maçonaria passou de operativa para especulativa. Ou seja, hoje você não tem pedreiro. Bom, você pode até ter pedreiro dentro da maçonaria, mas não é por causa da profissão dele. Você pode ter qualquer pessoa dentro da maçonaria. Não precisa ser exatamente pedreiro. Hoje, então, a maçonaria é filosófica. Ou seja, quando você entra na maçonaria, você é uma pedra bruta. E você, com o grau de aprendiz, você aprende a se transformar em uma pedra cúbica. E se você, quando vira companheiro, você passa a ser uma pedra polida. Essa pedra, gente, que nós estamos falando, é a pedra do caráter. É a pedra do seu aprendizado na vida. E dentro da maçonaria, você tem a função de se aperfeiçoar cada vez mais. Existem estátuas, inclusive eu tenho uma, que é você esculpindo a si mesmo. O que se faz dentro da maçonaria é nada mais, nada menos que você, como um ser humano, procurar ser um ser humano cada vez melhor. E para isso, você tem que se esculpir. Você tem que trabalhar com o compasso, com o esquadro, para você aprender a esculpir a vocês mesmos. A maçonaria, por ela ter origens diversas, ela possui diversos ritos. Ela tem um rito de orque, ela tem um rito escocês, antigo e aceito, que é o rito mais utilizado aqui no Brasil. Ela tem um rito de shredder, tem um rito adoniramita, tem diversos ritos. O que é um rito? É uma forma de você conduzir uma reunião. Cada um conduz a reunião de um jeito. Por exemplo, o rito de orque, ele é um rito essencialmente inglês. Existem lojas até que fazem sessões em inglês, na língua inglesa. São ritos que transcorrem, tem até pausa para o uísque. São ritos em inglês. O rito escocês, antigo e aceito, é um rito cristão, é um rito mais... Quem for, por exemplo, a pessoa cristã tem mais afinidade com esse rito, porque é um rito que fala de santos e tal. Tem o rito adoniramita, tem o rito moderno, tem o rito de shredder, eu já falei, tem o rito Memphis-Misraim, que é um rito que parece que tem 99 graus. O rito escocês antigo e aceito tem 33 graus. O rito de orque tem 12. E cada um tem aí o seu... a sua forma de conduzir e a sua graduação. Não é isso? Ela, administrativamente, é dividida em potências. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Grande Oriente do Brasil, a gente tem as grandes lojas. São divisões administrativas. Ou seja, quem é do Grande Oriente frequenta a grande loja e vice-versa. Não tem esse negócio de porque está em potência diferente. É diferente. Não é. Não é. Não importa o rito. A divisão é a divisão administrativa. Não é isso? Existe uma constituição dentro da maçonaria, que são os landmarks. Ela possui ordens paramaçônicas, ou seja, são ordens vinculadas à maçonaria. Por exemplo, existe a ordem de Molé. Tem a ordem das filhas de Jó. Existem diversas ordens dentro da maçonaria. O que são as ordens, por exemplo, de filhas de Jó? São as ordens... Quem frequenta são as filhas de maçons. Os de Molé, por exemplo, são filhos de maçons. Não necessariamente precisa ser filhos de maçons, mas são ordens para membros da juventude. Por exemplo, a ordem de Molé é uma maçonaria para a juventude. E tem diversas ordens que nós chamamos de paramaçônicas, ou seja, ordens que preparam até um jovem para ser maçom. Não é exatamente essa a função da ordem de Molé. A ordem de Molé é fazer com que o jovem seja uma pedra polida também. Mas isso aí, numa palestra dessa, num papo desse, não dá para falar direito. Isso aí é uma foto de uma loja maçônica. Não tem segredo nenhum. Isso aí é um templo maçônico. Tem algumas diferenças muito poucas, mas em suma, o templo maçônico tem que ser igual ao templo de Salomão. Ele tem que ter a mesma configuração do templo de Salomão. Essa aqui é uma alegoria dos ritos. Aqui é o que nós chamamos de escada de Jacó, ou seja, como um membro da maçonaria pode ascender aos ritos. Então, por exemplo, nesse lado esquerdo aqui, deixa eu passar o mouse aqui para vocês verem, aqui são os ritos do rito escocês, antigo e aceito. Você vê que tem 33 graus, cada grau tem o seu nome, só que para esses dois ritos, ou outros ritos, nós temos três graus em comum. Esses três primeiros degraus aqui, aprendiz, companheiro e mestre. Aqui nós temos as ordens para-maçônicas, todas elas. Do outro lado, aqui nós temos os graus do rito de York. Você vê que o rito de York, e como ele tem menos graus, os degraus são maiores, são mais difíceis de você galgar. No final das contas, você acaba atingindo aqui em cima a mesma coisa, ou seja, uma iluminação, filosoficamente falando. Bom, gente, claro, eu não estou entrando em detalhes, porque é muito complexo, muito complicado. se vocês quiserem que eu entre em mais detalhes, vocês podem falar. Utilizem esse chat do YouTube para vocês falarem, olha, eu quero falar mais sobre essa... Fala mais de maçonaria, fala mais de demolé, fala mais de... Entende? Eu estou só dando uma passada muito rápida, que é um assunto muito extenso. Eu vou deixar para falar dos Illuminati no próximo vídeo. Então, semana que vem, estou fazendo um outro vídeo que eu vou falar com vocês realmente o que são os Illuminati, como são, como nasceram, o que é isso, que ordem é essa. Tá, gente? Eu vou terminar por aqui. Se você gostou, adicione aí a favoritos, clique em gostei, porque isso ajuda muito, ajuda a mim, ajuda a vocês, ajuda que o YouTube preste atenção em mim e se ele gostar do meu trabalho, quem sabe não me dá um apoio melhor para fazer trabalhos ao vivo, etc. Ok, gente? Então, na próxima semana, vamos falar de Illuminati, tá? Gente, corram atrás dos seus sonhos, pois a vida é curta. Estou aqui me despedindo. Ailton do Amaral. Um abraço para vocês.